E o pé com a boca, sem palavras, adivine o que é Brucha, pitida, tomar a pitida do de barriga Não quero a sopa, a bruxa tá a lutar E agora sabe como é, entende o que quiser Brucha, pitida, tomar a pitida do de barriga Brucha, pitida, tomar a pitida do de barriga